A norma regulamentadora no 16, sobre as atividades e operações perigosas, estabelece que as operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gajosos, liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições, de periculosidade, exceto para o transporte em pequenas quantidades, estabelecidas por esta norma, e excluídas as quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques para consumo próprio dos veículos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 16,6 as operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gajosos, os liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de, periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite, de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135, 135 quilos para os inflamáveis gajosos liquefeitos.